olá galerinha do meu canal que me acompanha tudo bem aqui quem fala é o Igor022 e gente eu vou mostrar o aplicativo de filmagem sim esse daqui que filma meu celular tá gente então ele é esse daqui ó você vai na play story é só sair daqui a gente tô cansado tava editando o vídeo gravar tela do calma aí gente aqui ó gravar tela do celular samsung mas não precisa ser feita aqui que ele tá indo aqui seu doido vai aqui ó tipo gravar tá não precisa ser samsung tá bom pode ser de outras barcas mas só que tipo se você quiser colocar só assim ó gravar tela do celular acabou esse daqui ó mobila crer hardcore tá instalado ele é muito bom tá gente muito bom mesmo eu quero mostrar para vocês eu adorei sim por exemplo daí ó muito bom mesmo gente e eu não quero que esse vídeo seja muito longo só era para mostrar mas gente se você gostou desse vídeo deixa o like e escreve se inscreve compartilha com seus amigos e o canal da galera aí na descrição e quem deixar o comentário e eu ver eu vou marcar o nome e vai ser eu vou dar salve tá bom tipo assim ó salve Vitor salve Marcelo salve Larissa salve Igor salve todo mundo gente é e o canal da rapaziada vai tá aí na descrição do vídeo falou partiu e fui oi